Vão só até sexta-feira as inscrições do 5º Encontro de Produção de Pesquisa Científica de Servidores Docentes e Técnico-Administrativos. Esse é apenas um dos eventos que vão acontecer durante os encontros universitários de 8 a 10 de novembro deste ano. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com o Bruno Matos, que é pró-reitor adjunto de gestão de pessoas aqui da UFC. Bruno, quem é que pode participar desse encontro de pesquisa? Bom, todos os nossos servidores podem participar, sejam eles docentes ou técnico-administrativos que estejam cursando ou não pós-graduação. Se ele tiver uma pesquisa que já desenvolveu ou está em fase de desenvolvimento e quer apresentar para a comunidade, esse é o espaço. Para o servidor, qual é a vantagem de participar de um evento como esse? Eu entendo que a principal vantagem é ele estar mais próximo da atividade fim da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão também, mas nesse momento ele vai conseguir estar vendo tudo isso acontecendo, não apenas nos bastidores, assim também os professores que estão sempre acostumados apenas a orientar, eles vão estar lá presentes, apresentando suas próprias pesquisas, apresentando para outros estudantes, para outros servidores. Então, é esse momento de integração que vai ser muito rico. Como é que faz para participar? É fácil? É bem fácil a participação. Basta entrar no site do Encontro dos Universitários, lá vai ter todos os encontros disponíveis, você escolhe o nosso encontro, tem lá a Progep, o Encontro de Pesquisa, e aí você coloca o seu resumo e depois da inscrição é só esperar, aguardar a confirmação. Muito obrigada pela participação e a gente lembra que existem duas modalidades de apresentação esse ano, a modalidade oral, que você já conhece, e esse ano tem também o pitch. Confira só. Oi, gente! O Momento Encontros está de volta e eu vim aqui para falar de uma novidade da edição deste ano. Em 2023, além das modalidades pôster e oral, os participantes vão poder fazer um pitch. Você sabe o que é isso? Calma que eu te explico. O pitch é uma apresentação de 3 até no máximo 5 minutos, montada com uma linguagem muito simples, de forma muito clara, e fuja dos termos científicos, para que pessoas de diversas áreas possam entender a sua pesquisa. Assim a informação vai circular muito mais. Legal, né? Mas antes de se inscrever, só tem que conferir lá no edital em que você está interessado, se tem essa modalidade de pitch. A gente lembra que as inscrições para todos os trabalhos vão só até o dia 15. Então compartilha esse vídeo, convida todos os amigos, que é para ninguém perder a data. Tchau!